Começou hoje no Rio de Janeiro o Troféu Brasil Maria Lenk de Natação, que já costuma ter o status de principal competição do país, mas que esse ano ficou ainda mais importante. No calendário de 2019 da natação, os principais atletas devem ter algumas datas marcadas e destacadas ali em julho e agosto, quando vêm os maiores desafios. Mas não adianta nada pensar lá na frente e esquecer do agora, especificamente do Troféu Brasil Maria Lenk, que vai até domingo. A semana decisiva, né, para saber quem vai para o Mundial, quem vai para o Panamericano, então ela que vai decidir o restante do ano. Então ela é a mais importante. Como a Manuela já adiantou, nessa semana serão definidos os representantes do Brasil das duas grandes competições do ano. Os 24 melhores vão para o Mundial de Desportos Aquáticos na Coreia do Sul e depois serão acompanhados por mais de 12 atletas nos Jogos Panamericanos de Lima. Diferentemente de outros anos, dessa vez os atletas só têm uma chance para entrar na seleção brasileira, justamente no Troféu Brasil Maria Lenk. Foi tudo bem pensado. Antigamente nós tínhamos três, quatro, cinco seletivas e isso gerava uma desconformidade no sentido em que as condições não eram iguais para todo mundo. Então nós resolvimos resumir numa só, onde as condições são iguais para todos. Até aqui nós temos os melhores dos melhores no seu ápice, conseguindo realizar seus melhores resultados. Por falar em melhores, o dono do recorde brasileiro e sul-americano dos 200 metros livre, o gaúcho Revelação Fernando Schaeffer, de 21 anos, aprovou um novo método. Eu acho que esse é o caminho mesmo, que quando a gente for para as competições internacionais, a gente vai ter uma chance só. A gente tem que estar bem na hora que tem que estar bem, então acho que esse é o modo mais justo de selecionar os melhores. É hora de decisão para a natação brasileira. E para não correr risco de dar nada errado nesse momento tão importante, os atletas tomam os mais diversos cuidados. A Etienne Medeiros que o diga. O cuidado é imenso, aquele cuidado de... Até semana passada meu namorado estava doente e não ter o contato com ele para não poder carregar essa doença até aqui hoje. Então assim, essa semana a gente tem que estar super bem, a gente tem que estar positivo. Se tiver problema, colocar um pouco o problema do lado e tentar focar ao máximo aqui. Uma justificativa para isso é que o clima, de uma certa forma, já é olímpico. A natação brasileira está precisando de resultados bons. Eu acho que todo mundo que está aqui treinou muito bem, porque é um ano pré-olímpico. Então a gente sabe que em 2015 foi muito bom. Então a gente luta para que seja melhor ou igual daquele ano. Então assim, início da competição e vamos que vamos.